A Petrobras anunciou aumento de cerca de 7% no preço da gasolina lá nas refinarias. Com isso, o combustível deve ficar mais caro a partir de hoje. Não, muitos donos de postos aumentaram ontem, ou seja, com o estoque antigo eles já estão faturando. Então, na verdade, como não tem fiscalização, ou pelo menos a fiscalização não consegue atingir o objetivo, quando fala que tem que baixar o combustível, a gente está com o estoque antigo, tem que esperar renovar o estoque. Quando aumenta o preço, eles nem renovaram o estoque, já estão vendendo com preço novo. Então, é assim que funciona. Larissa Dourado mostra para você. No início da manhã, no aplicativo Economia Online, era possível encontrar o preço da gasolina a R$ 4,00 com pagamento à vista. Mas, em alguns postos de combustíveis, o litro já passava de R$ 6,00. A gente tem que lembrar que na composição da gasolina, 27% tem ali base do etanol. Se a gente for fazer um cálculo, pode ser que esse aumento possa chegar de R$ 0,15 ou mais para o consumidor final. Esse foi um primeiro cálculo feito pela Petrobras, lembrando ali que o valor para as distribuidoras deve ficar num preço médio de R$ 3,01 com esse aumento, esse reajuste, primeiro reajuste inclusive do ano, que é de 7,12% que foi anunciado ontem e começa a valer a partir de hoje. A gente vai conversar com o Márcio Andrade, que vai trazer algumas explicações para a gente e para a gente também entender quando que esse preço pode chegar aqui às bombas para a gente, que é a consumidor final. Primeiro, por que a Petrobras anunciou depois de tanto tempo, o último reajuste foi no ano passado, entre meados entre agosto e outubro, com redução e também com aumento da gasolina, e agora esse aumento de R$ 0,20, que é um aumento considerável. Esse aumento vem em função principalmente do preço do barril do petróleo, que tem subido no mercado internacional, e também pelo dólar. Nós tivemos uma desvalorização do real, o que impacta diretamente nos custos da Petrobras. E isso ficou numa situação insustentável, onde a Petrobras teve que repassar esse reajuste na gasolina. Esse foi o primeiro reajuste anunciado neste ano. A última mudança no preço da gasolina aconteceu no dia 21 de outubro de 2023, quando houve redução de 4%. O último aumento aconteceu em agosto daquele ano. Lembrando que os aumentos que acontecem nos postos não seguem apenas os anúncios da Petrobras. É importante também lembrar aqui que não só a Petrobras influencia no preço. Nós estamos tendo reajustes constantes no preço do etanol, o que também impacta na gasolina. Então, às vezes a gente fica esperando um reajuste de um valor anunciado pela Petrobras, e no posto aparece outro valor em função desses impactos. O que a gente tem que aguardar agora é quanto a distribuidora vai vender para o posto. Porque o posto não compra da Petrobras, ele compra da distribuidora, que tem o seu preço também, e ela tem liberdade para definir qual valor ela cobra do posto. Além da gasolina, o gás de cozinha de 13 quilos, aquele que a dona de casa usa, sobe para R$ 34,70, um aumento de quase 10%. O último aconteceu no dia 11 de março de 2022.